Pop show, pop show, é cultura e informação, está no ar o pop show, pop show, pop show, está no ar o pop show, pop, pop, pop show. Eu tô aqui pensando né, o telespectador em casa deve estar se perguntando, poxa hoje você tá fazendo uma abertura diferente, porque é o último sábado de setembro, eu estava esperando a abertura com aquelas boas viradas do DJ Espinha, tá bom, vou ao encontro do DJ Espinha, chega mais Julinho. É tudo brincadeira, eu vou justificar, você deve se lembrar que no sábado passado o DJ Espinha estava aqui todo feliz e está mais feliz ainda hoje sábado 30 de setembro. Ele está participando de um evento em nível nacional e onde vai estar aí transferindo conhecimento, aprendendo ainda mais a arte de DJ e de quem fomenta a cultura. Então ele está produzindo matérias e no próximo sábado certamente que eu vou estar apresentando como é que foi aí essa experiência do DJ Espinha. Só estou dando uma satisfação porque é muito importante todo sábado nós termos um DJ oficial e boas viradas musicais. Como é que está a senhora minha amiga? Como é que está o senhor meu amigo? Tomara que a semana tenha sido uma semana de muita produtividade, uma semana de muito trabalho e de bom descanso para quem merece né. E tomara que estamos aí entre aqueles que merecem bom descanso. Olha, sábado eu costumo dizer que nós ganhamos de presente o programa que nos remete aí ao início da nossa comunicação, o entretenimento. Porque durante a semana é o jornalismo policial. Ao fundo, pode colocar trechos ali do Pop nas Ruas, que é exatamente assim que eu vou fazer a abertura desse sábado. Daqui a pouco eu vou estar chamando o nosso bebê e o produtor, o Vini Contaquerinda. É bem legal porque aí você aqui de Cuiabá, Varzé Grande, Rondonópolis, Sinop, fica sabendo o rolê do Vini, que é uma espécie de agenda cultural de bons eventos, além das postagens da semana. Um outro assunto que a gente vai tratar enquanto você está vendo ali o Popão passeando por ruas e avenidas aqui em Cuiabá, é por dentro das redes. É um quadro que eu também gosto muito do nosso outro bebê. Eu já disse, esse programa tinha que ter o patrocínio de um orfanato, de uma creche. É um bando de bebê. Um outro quadro que eu gosto muito é por dentro das redes, com o Iago Porto. A importância que é, você que está nas redes sociais, você que tem um perfil, um Instagram, de poder estar atualizando, de poder estar postando aí o teu produto, a tua arte. No sábado passado ainda eu me lembro bem que eu trocava uma ideia com o Iago, dizendo que se você tem no Instagram e lá na bio, você se apresenta como, por exemplo, um profissional, um repórter cinematográfico, que grava casamento, grava comercial. Mas o teu perfil é privado? Poxa, você está perdendo futuros clientes. Então, esse é um assunto que a gente também vai estar tratando. Agora, voltando ao Pop nas Ruas, meu comandante, é assim que eu vou abrir oficialmente esse sábado, dia 30 de setembro, o último dia de setembro. Vamos com o Pop nas Ruas, vai! E aí, dona? Tudo bem? Eu estou bem, e a senhora? Estou bem, eu trabalho na Praça Ipiranga ali. Você trabalha na Praça Ipiranga? É. A senhora faz o que lá na praça? Vendo café, água. Vendo café? Água. Da Maria da Glória. Como é o nome da senhora? Maria da Glória. Maria da Glória. Glória, Glória, aleluia. Ah, eu já encontrei a senhora lá. É, ali, ó. Tudo bem, senhor? Bem, graças a Deus. Como é o nome da senhora? Osmano. Seu? Osmano. Osmano? É. Tudo bem que o senhor é, seu Osmano? Bem, graças a Deus. Ralando. Ralando. Desde que hora? Desde as seis. Desde as seis da manhã? É. Mas seis da manhã o senhor já está em pé. Está em pé, não, dá as quatro, né? O dia da senhora começa a que hora? Quatro horas. Você olhou o galo, o galo está dormindo e a senhora está acordando. Está acordando para a gente fazer café, a minha neta para levantar, para tomar banho e para nós viremos para a casa. Na Glória, a senhora é de onde? Eu sou daqui do Dom Aquino. Você é daqui de Cuiabá mesmo? Sou. Na casa da senhora é a senhora e mais quem? Só eu e minha neta. Como é o nome dela? Brenda Vitória. Ela está ali, ali, agora. A Brenda está com que idade? Treze anos. Treze. Estudando. Uma mocinha, né? Mocinha. É a senhora e ela. Ela é filha do teu filho? Filho da minha filha. Porque eu ganhei a guarda para ela, para mim. E a tua filha? Trabalho, mas não é... Tem, assim, a educação que a gente tem que dar, né? Se ela ganhou a guarda, por quê? Porque passou um processo muito desagradável na casa dela, com um indivíduo, né? Aí eu teve que ir até na polícia, né? E agora eu ganhei, então... E ela não quer ficar com a mãe. Então, só que é muito difícil, adolescente, né? Você vê, dessa idade, eu sou mãe de oito filhos, já criei tudo. Oito? Tudo criado. Só tem um que está com problema na cadeia, mas ele caçou, ele vai ficar. Já tem filho preso? É, 21 anos. Meu filho, Lucas, Roberto, o único homem. E para você ver, não é fácil. Eu imagino. Até porque não é culpa da senhora. Não é minha culpa, nem não posso, né? Nunca. Nunca. Você que acorda quatro da manhã, para vir trabalhar, vai ter culpa de escolha errada do filho, jamais. O dia de trabalho do senhor, o senhor começa para o dia? Sete horas da manhã. Sete vai? É. Acorda que hora? Acorda quatro horas da manhã. Até as quatro. E nesses dias de frio aí, como é que foi? Foi doido, não foi brincadeira. Você é cuiabano? Não. Você é de onde? Sou de Andronópolis. Eu sou cuiabano, eu não me lembro de ter feito tanto frio como nesses últimos dias. Foi frio, foi bastante. Olha, chegou de marcar, eu acordo quatro da manhã também, chegou de marcar nove graus. Nove graus. Jesus! Estava doido. Eu vim sem brusa, eu sofri aí. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Mora em casa, o senhor é quem? Só eu e meu esposo. O senhor e seu esposo? Moro de aluguel. É mesmo, é? Certo. Mas o senhor está casado há quanto tempo? Eu já tenho nove anos. Nove? Teve filho não? Tenho filho, mas com outro é um esposo. O senhor já teve um outro relacionamento? Já, tenho filho já. O senhor foi casado quantas vezes? Duas vezes. Essa é a segunda vez? Segunda vez. A primeira o senhor ficou junto há quanto tempo? Eu faço uns nove anos. E aí teve uma filha? Aí teve uma filha, um filho gêmeos. Três? É. Três? Três. Dois meninos e uma menina? Uma menina. Os dois são gêmeos? São gêmeos. Como é o nome deles? É. Um é o Daniel e outro é o Henrique. E está com que idade eles? Um está com 19, outro com 20. Rapaz, já é homem já? Já é homão já. Já é homão. Está tudo trabalhando. E eles estão aonde? Um está para o lado de casa. Um que está aqui mesmo. O que ele fez? Por causa de um celularzinho velho que... Que bobagem. Que bobagem. E agora está lá. Já vai fazer um ano já. A senhora já foi lá? Já fui, estou com o advogado, mas eu falei para ele que ele vai ter que ficar até quando Deus permitir, né? A senhora chegou de ir visitar ele ou agora? Não. A mulher dele que vai. Porque eu não tenho mais capacidade. Desde os 16 anos eu vou, busco ele, entende? Não é filho mais. Desde os 16 anos de idade dele, a senhora tem um cuidado como se ele fosse uma criança ainda? Uma criança. Nossa, agora acho que ele está falando que ele não vai mais ficar, né? Não vai mais fazer. Eu falei, ó meu filho, que eu já estou ficando já de idade, não vou mais ficar, né? Aparecei que eu estou com essa neta agora. Graças a Deus, ela está comigo lá. Ganhei a guarda dela. Agora a senhora estava indo para onde? Vou comprar os copos, porque acabou meu copo descartável, porque é difícil. Aí a senhora volta para o ralo. Aí eu volto, bebendo água, tudinho. Até cinco horas para me sobreviver. Dona Glória, só coisa boa para a senhora. Tá bom? Por enquanto eu estou abraçando a senhora e desejando melhoras para a senhora e para os oito filhos. E agora é o senhor e a sua esposa. Só eu e minha esposa. Essa companheira, o senhor está há nove anos. Tá, nove anos. E o senhor, nessa sua função, trabalhando, deixando a cidade ainda mais limpa, o senhor está há quanto tempo? Eu na Leotroponso trabalhei 11 anos. Como é o nome da empresa? Leotroponso. Ela é uma empresa que presta serviço para o município. Serviço para o município. O serviço que ela presta é de fazer a manutenção da limpeza das ruas e avenidas. Limpeza das ruas e avenidas. Aí, nessa empresa, o senhor trabalha há 11 anos? 11 anos. Rapaz, é tempo, patrão? Foi tempo. É tempo. E a escala, o horário que o senhor trabalha é de que hora a que hora? Nós pegamos, né? Antigamente, da Leotroponso, era 6h30 até as 4h. Agora, nós estamos na MD. Aí, o senhor, começa aí? Agora, começa às 7h, para às 11h, pega meio-dia e pega as largas quadras. É o osso. É puxado. É, mas é melhor trabalhar. Não, é melhor trabalhar. Óbvio, óbvio. Bom demais. Óbvio? E aí, meu irmão, você está bom? Bem, graças a Deus. Você está indo para o trabalho, é? Eu estou ouvindo uma entrevista de trabalho. E aí, rapaz, está torcendo para ser chamado. Vai, vai. É uma entrevista de emprego, é? Você tem filho? Tenho, já está tudo adulto. Mas você está morando com quem? Igual aqui, com a minha esposa. Pô, você está precisando trabalhar. Estou precisando. E aí, você foi para uma entrevista de emprego? É, no grupo Son Gabriel, né? Grupo de limpeza em condomínio. O que eles perguntam lá na entrevista de emprego? Como é que funciona? Apresenta o currículo, tem uma entrevista? Como é que funciona? Tem uma entrevista, apresenta o currículo, né? Aham. Deu uma parada, porque eu perdi meus documentos, né? Perdeu como, homem? Agora eu vim aqui no Guanaté, perdeu o carrinho. Isso é igual quando você perde a carteira, o cara fala, onde você perdeu? Eu falo, mas se eu soubesse, eu ia lá e pegava, né? Prazer, Paulo. Valeu, tá? Nessas limpezas assim, o senhor nunca achou nada, não, de valor aí? Não, assim, falar que não achou, eu já achei. O quê? Achei dinheiro. Ô, rapaz. Rapaz, quando a gente acha dezão perdido no bolso da calça, já fica alegre. Só que agora você não acha mais, não. Acha nada? É perigoso achar uma nota promissória vencida. É verdade. Ah, deixa eu desejar pro senhor aí um ótimo dia. Que Deus abençoe você também. Boa semana. O senhor continua trabalhando com esse bom humor aí. Bom demais, né? E que Deus continue abençoando. Deus deu saúde pra nós, tá bom demais, né? Você troca ideia com Deus? Graças a Deus, graças a Deus, todo dia não levantar. O que que você... Primeira coisa que eu faço é ajoelhar e pedir a Deus que eu tô vivo. O que que você conversa com ele? Converso pedindo assim, que Deus dê força, saúde pra mim, meu trabalho, ser digno do meu trabalho. Que Deus dê saúde, né? Se o senhor encontrasse com ele fisicamente, como eu e o senhor, a gente tá conversando aqui. Primeira coisa que o senhor ia falar pra ele era o quê? Ah, eu ia muito agradecer, né? Pedir uma casa pra mim, né? É? Pago aluguel, né? É difícil. Primeiro só ia agradecer. Primeiro ia agradecer. Depois você ia chegar no ouvido dele e dizer, ô Deus, 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 não deu uma casa pra mim. Tomara que ele esteja ouvindo ali. Deus abençoe você. Todos nós, tá? Amém, cara, amém, 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 amém. Vamos boar. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. O que seria dormindo sem ele? Tudo bem, Gaciora? Beleza, graças a Deus. Eu tô melhor agora porque tá quente, né? Tá quente, começou, saiu frio, né? Friozinho nosso, mas do processo gostoso. No dia que fez três dias de frio, comecei a repetir blusa porque só tenho duas. Ah, não acredito. É, Cuiabano, porque Cuiabano não vai ter três blusas de frio, né? Não, mas é verdade. Você é Cuiabano também? Eu sou Cuiabano de Chapecruz. A senhora se lembra, como é o nome da senhora? Maria Onísse. Dona Maria, a senhora se lembra da temperatura ter chego na casa de nove graus, sete graus? Lembro. É? Foi na quinta, né? Na terça-feira. Tirando agora, nessa semana, alguma vez desde que a senhora nasceu. Eu não vou perguntar a idade da senhora. Eu sou de setenta... Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito anos. Eu sou de setenta e quatro. Eu sou de setenta e quatro. Eu nunca tinha visto um frio desse jeito. Não, foi a verdade. Esse de terça-feira... Foi demais, né, dona? Foi demais. Muito frio mesmo. Vi muita gente aqui na praça. Pra descer, né? Pra descer mesmo, né? Teve gente até que morreu com esse frio, né? Ah, eu acredito. Tava frio pra caramba. Foi demais. E a senhora tá indo pra onde nessa elegância? Eu tô indo pro meu trabalho, graças a Deus. Ô, coisa boa, trabalhar. Eu parei pra me te ver, porque eu sou sua fã. Meu esposo também, Moisés. Moisés, é fã do senhor também. Seu Moisés, abriu o Mar Vermelho, seu Moisés. É fã todo dia de carteirinha, senhor, de assistir o seu programa. Seu Moisés, um abraço pro senhor. Saúde. Deus continue abençoando a família do senhor e todas as nossas, tá bom? Amém. Vai com Deus, Ana Maria. Vai com Deus também, vocês todos. Tchau, tchau, tá? E aí, dona? Você tá? Tudo bem com a senhora? Tô bem, você? Sabia que hoje é aniversário do vovô? Ah, pai. Vovô, quem é o vovô? Ele, ele, o vovô. Ah, o vovô, eu vou comer seu bolo. Como é que tem a senhora? Eu também, graças a Deus. A senhora sabe que eu abraço a senhora como se você estivesse abraçando minha mãe, né? Respeita, né? Eu sei, não, eu sei. Um é um bonito desse? Eu assisto você todo dia. Como é o nome da senhora? Tereza. Cadê Tereza? Tudo de bom pra você, tá? Dona Tereza, a senhora mora onde? Cidade verde. Casada ou solteira? Sou viúva, faz um ano e pouquinho. Tô, meus sentimentos. Tô, sofri demais. Eu imagino. Ó, sou guerreira. Eu imagino. Trabalho dia e noite. Mas tá bem? Graças a Deus, graças a Deus. E no início a senhora... Sofri demais, fiquei só a capa da gaita. É? Vá ver, Maria. E... Achei muita fértil. Trinta e dois anos. Isso que eu ia perguntar agora. Quantos anos juntos? Trinta e dois anos. É tempo, hein, dona? E o que aconteceu? Ele veio. Oitenta e seis anos. Tava do lado da senhora? Tava, tava, tava. Até eu também. A senhora viu? Ele faleceu? Vi, vi. Mas a senhora tá firme, tá andando. Graças a Deus. Tô indo na igreja. Deus é amor. Isso aí. E tô buscando a Deus. Isso aí. Ó, tudo de bom pra você, tá? Vai com Deus. Tá bom, Tereza. Me assiste hoje lá, senão a televisão vai explodir. Tá bom. Opa! E aí? Como é que você tá? Tudo bem com o senhor? Tô, não. Não tá, não? Tô. O que foi? Não, eu sou diabético, né? O senhor é diabético? Sim. Como é o nome do senhor? Olerina Cimedro Santos. O senhor Olerino? Quantos anos do senhor Olerino? Tô com 65. 65? O senhor é de onde? O senhor sabe? Tô do estado de Minas. De Minas? É, muito alegre. Que lugar de Minas? Muito alegre. Quem que tá aí? É o marido? Não, meu filho é o Marcelo. Falar com ela, como que é o nome dela? Larissa. Larissa! Tudo bem, Larissa? Você tá bem, Larissa? Ei, Larissa. Eu tô com a tua mãe aqui no centro e ela vai aparecer no programa do Pop hoje. Vem aqui, dona. Muito alegre. O senhor tá aqui em Cuiabá há quanto tempo, quantos dias? Ó, eu tô fazendo anos, tô com mais de uns seis anos, mais. É mesmo, é? Mas como o senhor veio parar aqui? Ah, eu vim andando, né? Não. Com todo o respeito, andando de Minas aqui não dá. Não, é verdade. Não, não. Parando, eu tô fazendo cidade, andando. De Minas aqui o senhor vem andando? Não, eu tô andando aqui, assim, parar num canto. Eu tô bem. Eu tô tentando conversar com a tua mãe. Ela tá segurando... É teu filho, dona? É, meu filho. Quantos anos você tem, Larissa? É, porque tua mãe não tem nem 30. Tá aqui do meu lado. Tem 33. Ela é 33, tá nova. Vou passar pra tua mãe pra eu não acabar com o crédito dela. Pera aí. Dona, fala com ela, mas fica aí. Deixa eu falar com a senhora também. Tá, Larissa, depois eu ligo pra você, meu filho. Tá, tchau. Dona, a senhora é mãe nova? Tem, tenho cinco filhos. Teve meus filhos. Eu tive essa aqui com 15 anos, né? E os outros meus, tem uma de 9, outra de 7. Ela de 17 vai fazer 18 e outra de 11. Dona do céu! Com 15 anos a senhora já era mãe. Sim. E aí, como é que foi essa experiência? Ah, não é uma experiência... Não, hoje a senhora, a senhora conhece bem, tá? Hoje a senhora, obviamente, já tem uma experiência, já sabe muito mais, mesmo nova. Mas aos 15, tu era uma criança, pô. Sim, né? Mas, assim, né? A gente, assim, não tem as consequências que a gente, depois que a gente, né, vai... Tem noção, né? Tem noção da realidade. Você morava com a mãe? Não, minha mãe já faleceu, já tem 12 anos que a minha mãe faleceu. Eu morava com a minha avó. O senhor um dia morou na casa com o papai e mamãe, né? Um dia o senhor morou numa casa com o pai e mãe. Um dia o senhor teve família? Não. Tu já foi casado? Não. Tem filho? Não. Sua mãe? Ele é falecida. E seu pai? Faleci também. E como é que o senhor veio parar nessa situação de vulnerabilidade na rua? Perdi o pai, perdi a mãe. A minha mãe perdi com quantidade. Quase não conhecia ela. O meu pai, porque eu estava com 12 anos. E aí o senhor veio para a rua? Aí eu fiquei na rua, fiquei com a minha avó, meus avós, meus avós, aí cai no outro, cai na rua, pronto, aí mais nunca saí. Sempre fui criada pelas vós, né? Eu, meus irmãos, todos. A tua mãe, quando você tinha 12 anos? Não, minha mãe faleceu. Quando você tinha 3 anos. Não, poxa. Quando você era bem criança, ela tinha falecido. Não, minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, né? Aí hoje em dia já tem 12 anos que minha mãe morreu. E aí você foi criada pela tua avó? Não, mas eu sempre morei com a minha avó, né? Entendi. Eu sempre morei com a minha avó, mas assim, eu tinha assim, eu ia na casa da minha mãe, mas sempre minha avó que criou nós, né? E hoje você tem a tua casa? É, estou tentando ter, né? Nós estamos construindo nossa casa devagarzinho, né? Mas graças a Deus eu tenho ali um teto que é meu mesmo, não mora de aluguel, né? E você mora com quem? Mora eu, meu esposo e meus 4 filhos. Pô, tu tem um companheiro. Tenho. Que bom. O que é o meu nome dele? Manoel. Seu Manoel, abraça pro senhor, seu Manoel. Mas o senhor articula as palavras bem, o senhor fala bem. Já tive, já tive, já tive em casa de apoio, né? É, eu quentei ano. E aí? Então eu saí de novo, e se não comer, eu fiquei aí. Como o senhor faz pra almoçar? Ó, é, aqui eu dou um jantar aqui. O senhor bebe? Não. O senhor usa droga? Não. Diabético, né? Poxa vida, o senhor não usa álcool? Não. O senhor não usa droga? Não, não. Eu tenho, tem remédio aqui dentro, aqui. O senhor acredita em Deus? Perdido. É mesmo, é? Eu sou batizado em Cremado. Bom dia, senhor. Tudo bem? Eu sou fã de você, pô. Sorte de vinho, irmão. Sorte de vinho. Eu sou batizado em Cremado na católica. É mesmo, é? O senhor reza, moço? É, eu rezo o texto todinho. E o que o senhor conversa com Deus? Aham. Eu vou ver, é peleja, né? As pessoas que passam aqui no centro, enxergam o senhor? Ou o senhor acha que às vezes é invisível? É uma pessoa que eu quase não tenho, assim... Eu não gosto de andar, assim, no meio de maloca. Eu gosto de andar sozinho, né? Ele faz o que na vida, dona? Ele é pedreiro. Trabalhador. Sim. Constrói um monte de casa. Sim. E tem a casa dele já? Sim, nós estamos construindo, né? É da senhora? Meu mesmo. Pô, que legal, dona. O senhor não mora onde? Bom dia, irmão! Bem! O senhor não mora onde? Eu moro no Jardim União, do lado é de Florianópolis. A casa é de vocês? Sim, meu mesmo. O lote é nosso mesmo, nós estamos construindo, igual eu falei pra você. Não é fácil não, né, dona? Não é fácil. Eu tô vindo ali, né, que eu fui numa entrevista de serviço, passei, graças a Deus. Passou? Passei. Que massa. E a senhora foi pra entrevista de emprego com o filho no colo? Com o filho no colo, né? Porque eu não tenho com quem deixar, né? Porque minha filha é casosa, saiu de casa, então tem que ir com ele. Mas é que quando fica aqui no centro e quando fica na rua, mesmo o senhor que não consome álcool, mesmo o senhor que não mexe com drogas, acaba sendo incomodado, né? Sim, por causa que eu não... O liçara que eu... Eu não fico no meio dele, que não é, mas... Já te agrediram? Não. Agora o senhor vai pra onde? Eu tô andando aí, eu tava ali, eles falaram. Se você tava aqui, eu vou passar lá. A senhora vai trabalhar de manhã e à tarde? Não, vou começar duas horas e sair dez horas da noite. E o marido vai tá construindo um lugar e a senhora trabalhando em outro? Sim, ele trabalha, ele chega em casa às cinco horas da tarde, durante as cinco horas da tarde ele vai lá, vai e começa a construir nossa casa, para umas dez, onze horas da noite. Ele mesmo, pedreiro, ele mesmo que tá construindo. Quantas pessoas na casa da senhora? Eu tenho meus quatro filhos, eu e ele. Qual a idade deles, esses quatro? Uma de nove, meu menininho de sete, esse aqui de treze, a outra de onze. Vai ficar a outra de onze, fica mais com o pai dela do que comigo, né? Mas não é fácil. É boa, hein, dona? É. É boa, hein? Igual ali, agora eu passei ali, meu menininho chorando, eu vi uma mamadeira chorando, porque tava sendo... Peguei e falei, mas se espera, Deus vai proverar, né? Agora tudo, né? Agora tudo vai se encaixar no seu lugar. É boa, hein? Né? Mas é assim mesmo, né? Aí, daqui a senhora vai voltar pra casa? Daqui eu vou ali na MTU, né? Pra mim fazer o cartão, que tá eu e minha cunhada também ali, que ela também conseguiu de serviços gerais, né? Também conseguiu emprego, ela. Conseguiu, graças a Deus. Pô, Deus, hoje abriu porta, janela. Melhoras pro senhor, hein? Melhoras pro senhor. Tomara que o senhor consiga se tratar da diabetes e que ela não evolua, tá? Agora eu tô caçando um posto de saúde pra eu poder fazer por aqui, velho. Assistência social aqui do município já abordou o senhor alguma vez? Não, eu tive na... Foi na... Não esqueço, não é a casa, o lugar que eu... O senhor teve no Capes? Parece que é o pessoal do Capes. Como é mesmo o nome do senhor? Olerino Nascimento Santos. Seu olerino, quantos anos? Eu com 65. 65. Seu olerino, vai com Deus, tá? Amém. Melhoras pro senhor. Tem que ter reais todo dia, né? Todo dia, todo dia. Todo dia de manhã, acordo, pensando ali, né? Mas assim... Quanto você tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Tô com 10 reais no bolso. Deixa eu ver aí. 10 reais? 10 reais? 10 reais? Não, 14 reais. Que eu comprei um remédio ali, sobrou, tava com 20, sobrou 14 reais. Isso aí é pra quê? Segura ele, dona. Esse aqui é pra mim fazer o cartão. Que é pra mim fazer o meu e dela, né? Que ela também tá sem dinheiro. Eu tava com 20 reais, aí eu peguei o vôlei pra nós fazermos o cartão. Que nem sei quantos que é, porque é a segunda via, né? Nem sei quantos que é. Mas nós tá com esses 14 reais, é pra nós fazer o cartão. Você tem pix? Tenho. Vou te mandar um pix de 100 reais pra ajudar? Já ajuda bastante aí, pop. Vou te mandar de 200. Ajuda mais ainda. Vou te mandar um pix de 200 reais pra ajudar na semana aí. Já ajuda sim, porque eu tô precisando, meu leleiro já tava sem leite, já tava chorando uma mamadeira ali, já vai ajudar bastante, hein? Eu vou te mandar um pix de 250 reais, aí tu compra leite. E se der, tu guarda aí as necessidades que precisar. Passa pro diretor ali o pix. Tá, muito obrigada. Agora, se você ligar a TV em outro programa, ela vai explodir. Um beijo, com todo respeito. Passa pro dia, Zé Lê. Tá bom, eu mudo hoje o pix agora, tá? Deus me proteja quando eu sorrir. Bom, e assim foi a primeira parte de Pop nas Ruas. Eu tô sentindo uma falta porque eu faço esse passeio, sabe? Eu saio do Pop nas Ruas ou de uma outra atração do sábado. Eu venho aqui, troco uma ideia com o DJ Spinha. E como eu sou da geração que adora um flashback, todo sábado o DJ Spinha, poxa, ele me transporta aí pra um momento bom da música da minha geração. Mas no estúdio, eu tenho também um DJ bom, que é o Jairo. Olha a moral que eu tô dando pro Jairo, gente. Ô Jairo, morcego, acha aí uns flashbacks aí pra você colocar aí? Pra gente, deve tá no desespero agora lá. Diz, não, ele não me avisou 10 dias antes. Ele não me avisou 30 dias antes. Acha aí, acha aí uns flashbacks aí? Porque eu me divirto de verdade. Acha o flashback assim, não sei você, tomara que sim. Acha a melhor das músicas. Mó respeito a quem gosta aí do sertanejo. Eu já disse pra senhora, né? Eu já disse pro senhor, que eu acho que meus vizinhos, eles já devem estar acostumados tanto com a minha sequência ali. As mesmas músicas. Que já deve saber, agora vem Legião Urbana, agora vem Capital Inicial. Morcego, eu não vou esquecer não, prepara aí que agora eu vou dar as boas-vindas pro meu bebê, o Tá Querida. Bebê! Ele lembrou, ele lembrou. Bom dia. Bebê! Você tá arrasando, hein, bebê? Hoje eu tô igual você, todo black. Oxa, homens de preto. Homens de preto. Eu gosto de quando eu me visto assim de preto, fica legal, né? Eu gosto também. É. O preto emagrece, me dá uma juventude. Fica elegante, né? Fica elegante, fica elegante. Como é que foi a semana, bebê? Fica bem, graças a Deus. Ó, hoje eu queria iniciar o teu quadro, dando parabéns pra alguém que aqui no nosso estado deu origem a um quadro que hoje você apresenta com a maestria, não é verdade? Realmente. Messias Bruxo, né? Messias Bruxo. É colunismo eletrônico, como é que fala isso, Guilherme? Social, né? É colunismo social na TV. Sim. É, o Messias Bruxo. O nosso meme hoje tá de aniversário, é? Tá de aniversário, tá complementando... 320 anos. Mais uma primavera. E eu já queria até usar a oportunidade da querida pra parabenizar o Messias, né? Merece. Pra quem não trabalha com o Messias ou não conhece o Messias, é uma pessoa fantástica, genial, do bem, parceiro. Eu posso falar isso muito bem porque... Verdade. Querendo ou não, eu trabalho num segmento que vai muito ligado no que ele produz há muito tempo. Tudo a ver, né, Vini? Então, assim, poderia, né, ele ter vários motivos de não querer me ajudar ou me auxiliar de alguma forma, mas não. É totalmente ao contrário. Bem lembrado. Ele me passa informações, ele me orienta em várias coisas. Não te vê como concorrente, né, Vini? Não, jamais. Então, assim, eu tenho ele como um amigo, eu gosto muito do trabalho dele, ele é uma referência e que Deus abençoe sempre ele, né? Que legal você falar isso que eu tenho como referência e o que o Vini tá apontando é a mais absoluta verdade. Eu não sei como é que é no teu trabalho, sabe? Eu acredito que em todas as profissões tem os bons colegas e tem os péssimos colegas, né? Sim. Não vou dizer que só na nossa, né? Então, quando você tem alguém de bom caráter, que divide a sombra, pô, é muito legal. E o Vini resumiu muito bem. O Vini é alguém que divide a sombra. Eu queria tentar dar um testemunho muito rápido da generosidade que é o Messias. Eu amo o Messias, gente. Sem nenhum tipo de deboche. Eu tenho muita gratidão, muito respeito pelo Messias. Eu tava dizendo pro Vini, eu conheço o Messias desde a minha adolescência e sem nenhum tipo de deboche e brincadeira. O meu pai fazia parte do Rotary Club, que fazia muitas ações e eu era do Rotaract, muito novo. E o Messias era presidente do Rotaract. Então, ele já fazia muitas ações beneficentes. Mas não é essa o testemunho que eu quero dar. Eu quero dar um testemunho e quero tentar ser rápido pra não tomar o tempo do quadro do Vini. Hoje é aniversário do Messias e houve uma época da minha vida que, infelizmente, eu tava vivenciando dias escuros, dias difíceis. E eu tava em uma situação financeira bastante delicada. E eu precisava estar indo até São Paulo pra tá fazendo o acompanhamento, inclusive, da minha filha, que tava em tratamento num período muito difícil, infelizmente, da minha vida. Não só por ela estar em tratamento. E eu trabalhava aqui na emissora. A emissora tava com o comando de uma outra presidente, não é a doutora Michele. Tô deixando isso muito claro. Eu recebi atrasado e esse era um dos motivos, inclusive, que eu deixei a casa naquela oportunidade. Muita gente não entendia, houve quem dissesse que eu abandonei a empresa, mas eu saí porque eu recebi atrasado. E só voltei pra emissora porque a doutora Michele é que hoje é a dona que manda aqui. Mas não é disso o testemunho. O testemunho é que, um certo dia, a minha esposa em São Paulo me ligou e disse que eu já tinha ido há uma semana visitar a minha filha. E não tinha condições financeiras naquele momento de estar indo toda semana pra visitá-la. E ela disse que eu precisava ir. Minha filha, infelizmente, tinha piorado. O estado clínico dela não tava bem. E ela falou, olha, é preciso que você venha. Ela piorou. O Messias tava na redação ouvindo a conversa no celular. Eu disse, olha, eu não consigo. Eu consegui a passagem na semana passada. E eu vou ver, eu vou dar um jeito aqui de tentar comprar uma passagem, mas eu não garanto. E eu desliguei o telefone e fiquei muito aflito pensando. Bom, eu não ia ligar pra minha mãe pra dar mais problemas ainda a ela. E eu tava pensando com quem eu ia buscar aquilo lá. Com quem eu ia buscar. Na empresa, tava difícil, né? Então eu saí da redação e tava tentando buscar. E daqui a pouco eu recebi a ligação. E eu não costumo atender o nome do que eu não tenho cadastrado. Vai. E atendi. E era uma moça que se identificou de uma agência de viagens. Ela dizendo, eu tô ligando pra você que tem uma passagem, ó. Tem uma passagem aqui pra São Paulo, ida e volta. E foi o Messias quem mandou. É. Foi o Messias quem mandou comprar pra você. Então, o Messias, ele foi muito útil comigo, cara. O Messias foi muito generoso comigo num momento muito foda da minha vida. Naquele dia em que poucas pessoas estenderam a mão pra mim, eu não pedi pro Messias. Ele ouviu do lado. Ele ouviu, ele ligou pra essa mulher da agência. E eu não sei se ele pagou, como ele pagou, mas a mulher nunca me ligou pra cobrar. Então, num momento mais difícil, em que eu não tinha condições ali, parece bobagem pra uns, ele me deu possibilidade de visitar minha filha. E ele nunca me cobrou isso. Então, eu tenho um amor pelo Messias e eu já externei isso. Muita gente talvez nem saiba. Então, eu não queria ir... Você fez muito bem de tocar nesse assunto. Então, eu só peço a Deus que dê muita vida longa pra ele aí. Porque o que ele fez comigo e por minha filha e por minha família, ele já fez pela mãe dele, pela sobrinha dele e por muita gente, cara. Era isso que eu queria falar. E perdão que eu não consegui segurar a onda. Tá bom, bebê? Tá bom. Parabéns, bebê! Vambora, vai, vambora. Tira esse homem feio daí. Vamos falar do Tá Querida. Valeu, Vini. Bora falar do Tá Querida. Já quero falar pra galera, sigam o Tá Querida nas redes sociais, pra você ficar bem informado, não só dos ações de Cuiabá, né, Pop? Que agora também é oposto de todo o Brasil. Informação de qualidade é no Tá Querida. Já estamos quase batendo nove mil. Vai chegar lá. Vini, bebê, a vida é feita de relacionamento, bebê. Relacionamento. Se você se relacionar bem, quando você estiver se afogando e é só um exagero no exemplo, muitos vão jogar colete salva-vida. Se você não se relacionar bem, vão jogar uma âncora pra você ir cada vez mais profundo. Sim. Bora, bebê. Bora lá. Pop, vou começar falando de um assunto, né, que foi repercussão aqui, principalmente em Cuiabá, né, e toda a região, que é envolvendo, né, a digital influencer daí, blogueira aqui de Mato Grosso, Carla Bora. Nós falamos na semana passada que a Carla Bora estava... Verdade. Estavam circulando informações de que a Carla Bora estaria internada na UTI, em estado grave, devido complicações da sua cirurgia estética, né? E a Carla Bora, nesse período, ela se pronunciou através de notas oficiais divulgadas pela assessoria. Nunca no vídeo. Nunca no vídeo. Dizendo que não era verdade, o que estava sendo circulado pela imprensa. Mas gerou dúvida, né? Pelos boatos, pelos grupos, sim, gerou aquela dúvida. É. E a ela, até então, nunca se pronunciou oficialmente no Instagram dela. Certo. Só que, nessa semana, ela usou as redes sociais pra explicar todo o ocorrido que aconteceu, de fato, quais foram as verdadeiras informações, o porquê que ela chegou a ir para um hospital aqui de Cuiabá. Ela está hospitalizada. Para fazer o tratamento. Não, agora ela já segue se recuperando em casa. E ela disse, Pop, que a informação saiu do hospital onde ela teria dado entrada, por uma suposta funcionária deste hospital... Não duvido. Que pegou, ficou sabendo que ela estava no hospital e divulgou, espalhou a informação no grupo de WhatsApp de uma outra forma. Olha. Ela, em nenhum momento, a Carla deixou bem claro no seu pronunciamento que ela teve uma sepse, né? Que é aquela bactéria mais grave. E que ela deu entrada com uma febre e que precisou ficar esses dias em repouso com a equipe médica que realizou a cirurgia nela. Certo. Para justamente saber o que estava acontecendo. Então, para quem quiser ter acesso ao vídeo completo, está postado no Instagram. Ela explicando toda a história e mostrando. Ela já sabe quem é a pessoa. Ela tem print da divulgação feita por essa pessoa. Então, provavelmente, aí ela deve entrar com uma ação contra essa funcionária deste hospital. Você vê, né, Vini? Eu estou em silêncio porque, infelizmente, na maioria das vezes, essa notícia sai de quem deveria praticar o juramento da profissão, né? Muito ético, né? Muito. Lembra daquela cantora, como é o nome, me fugiu aqui, a sertanejo, na queda do avião? É Marília Mendonça? Marília Mendonça, sim. Você lembra as fotos do corpo dela? Sim, sim. E do Cristiano Araújo, na época, também. Saíram, né, os documentos da autópsia dos dois. E lembrando que as pessoas envolvidas nessa situação, hoje em dia, você não passa despercebido, pobre. Não. Hoje em dia, as pessoas, a polícia tem um sistema muito... Chega até a pessoa, né? Chega na própria pessoa que divulgou, que começou a divulgar aquela situação. As pessoas envolvidas nesse caso da Marília e do Cristiano foram punidas. É óbvio que a gente está dando um exemplo bem absurdo em relação ao que aconteceu com a Carla. Nós estamos dando o exemplo de duas pessoas, dois outros artistas que faleceram e que faleceram de forma trágica. E que as fotos foram divulgadas, não no acidente, mas dentro do IML, onde, poxa, não poderia acontecer. E pelo que você está explicando, você está simplificando aqui o que está no teu Instagram, o vídeo completo, onde a Carla diz que provavelmente um funcionário do hospital... Que ela deu a entrada. Onde ela deu a entrada, onde teria que ter privacidade das informações, seja qual for o quadro clínico dela. Já soltou no grupo. E como ela é uma pessoa pública, isso torna uma rapidez. E aí, você imagina os familiares dela, né, poxa, os mais próximos. Não, você, quem não tem mais acesso à informação, que conhece a Carla, já fica desesperado, porque não sabe o diferencial. Nós mesmo divulgamos aqui, em cima das notícias que estavam sendo compartilhadas. Diz, caramba, será que é grave? Então, nada grave, graças a Deus. Nada grave, está se recuperando aí. Pelo jeito, já está tudo certo. Daqui a pouco, ela vai poder falar, bora. Bora. Então, tá bom, vai. Qual é o outro assunto, bebê? Pop, um outro assunto também essa semana aí, que viralizou nas redes sociais, foi envolvendo o ex-BBB alemão. Lembra do alemão? Rapaz. O alemão, Pop, estava surtadão. O alemão, ele pode ser alemão no apelido, mas ele tomou, foi um escocês, né? Foi, Pop. O ex-BBB foi preso aí nessa semana, né, porque ele estava com um porte legal de arma de fogo, e com ele também estavam outras oito munições, Pop. Só que o que chama a atenção nessa situação do alemão, ele teria pago uma fiança em torno de quatro mil reais pra poder ser liberado. Foi liberado. Certo. Só que tá rolando nesse período todo, o depoimento do alemão pra imprensa, que chamou muito a atenção, porque ele trouxe fatos que não envolvem a situação dele. Nada a ver, né? Ele citou situações, por exemplo, do caso do ator Kaique Brito, né, que estava junto com o Bruno De Luca, no dia que sofreu o acidente, foi atropelado. Dizendo por que a imprensa não tá lá na casa do Bruno De Luca, querendo saber o porquê que ele não ajudou o amigo dele no momento do acidente. Aí ele é ponteiro agora. É, trazendo informações assim, por que tu tá lá cobrindo o caso dele e não o outro caso. E visivelmente, ele não parecia estar em um estado normal. Perturbado. Estava meio perturbado. E aí a imprensa queria saber o porquê que ele estava andando com aquela arma, num estabelecimento comercial lá no Rio de Janeiro. Ele usou a justificativa, né, por cima falando que Rio de Janeiro meio debochando. É uma cidade super segura, né, onde você pode andar livremente, que ninguém vai te roubar, ou enfim. Olha, rapaz. Então essa é a justificativa pra você sair armado, ainda fazer o consumo aí de algum outro tipo de situação pra ficar, né? Mas você, se essa fosse a lógica, todo mundo andasse no Rio de Janeiro armado, você imagina então como é que seria. Agora, ele ganhou notoriedade através do reality show, ganhou dinheiro. Foi, há muito tempo, por sinal, né? É, ele já tinha sido preso antes. Pelo mesmo, pela mesma situação, por corte ilegal de arma. Lá em Curitiba. Isso. E também dirigiu alcoolizado. Sim. Então agora é a segunda vez que ele se envolve em confusão. Eu cheguei de ver, Vini, a entrevista que ele deu, vai passando aí, produção. Bom chamar você, Iago, de produção. Aqui, beleza. Eu cheguei de ver a entrevista, se você quiser ver a entrevista e ouvir, tá no Instagram, tá querida, realmente ele parece desconectado de tudo, né, cara? Não, ele já sai atacando todo mundo e aí ele já começa a falar de um caso que não tem nada a ver, bem agressivo nas palavras. Libera o áudio aí, libera o áudio aí, produção, só pra gente ouvir trechos aí, vai, vai, vai. Fala lá, não estão na minha frente? Vamos lá. Por que vocês estão pando de urubu aqui, se vocês não estão na frente da casa do Deluca, que deixou a porra do meu melhor amigo com a cabeça no chão? Eu atirei em alguém, meu querido. Mas o que você está com a arma, meu querido? Você vem cá, vem cá, meu querido, meu querido. Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Você estava com munição? Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada. É, ué, tem que ser. Bom, você, Pop, deixa eu ouvir, entra lá no Instagram, tá querido, aí você vai ouvir inteirinho aí o desabafo do intelectual alemão. Vamos lá, vai, outra postagem aí, Zedir. Pop, outro assunto também que teve repercussão essa semana aqui em Cuiabá, especificamente, é envolvendo o furto de uma caminhonete de um médico... Sobe lá, produção, sobe. De um médico lá do Hospital Municipal de Cuiabá, Pop, porque a quadrilha especializada nisso, simplesmente eles entraram no estacionamento do hospital e estacionaram do lado do veículo do médico e furtaram o veículo do médico, Pop. O caso está sendo investigado, os suspeitos não foram localizados, mas abre aquele parêntese, né, cadê a segurança do Hospital Municipal de Cuiabá? Pronto, chegou aonde eu queria. Exatamente aí era a minha provocação. Então, com todo respeito ao médico, com todo respeito, ninguém merece ter um carro roubado. Jamais. Ninguém. A chance do carro desse médico ter um seguro é grande. Eu não sei, é grande. Mas se é de um enfermeiro, de alguém da zelador, de não ter um seguro, é grande não ter um seguro. A chance, certo? Sim. Pô, desculpa o tema, é uma sacanagem não ter um controle de entrada e saída dos carros lá. Sim, eu vou pedir para o bebê voltar aqui, para o pessoal de casa perceber a facilidade como eles entram lá no hospital. Ó, não tem uma abordagem na portaria para poder fiscalizar, para saber se vai visitar algum paciente, se é algum funcionário. Guarita tem. A guarita tem. O que não tem, o que não tem é segurança para funcionários, pacientes e quem vai visitar. Justamente. Não adianta você ter uma estrutura de concreto moderna como essa e não ter seres humanos para cuidar desse concreto que aí está. Verdade. Não adianta. O prédio é maravilhoso. Vini, gravei lá na inauguração, na época em companhia do prefeito. Sim, a estrutura é boa. A estrutura é ótima, a parte humana é melhor ainda, os profissionais que lá trabalham 90% qualificados. Agora, é uma covardia você deixar os carros dos funcionários, dos pacientes e de quem visita, largado. Então, repito, tomara que eu não esteja sendo grotesco com esse médico, mas foi o carro de um médico que a chance desse carro estar no seguro é grande e poderia ter sido o carro de um outro trabalhador que não está segurado e o prejuízo seria ainda maior. Então, tomara, Vini, que com isso obrigue agora o município ou o gabinete de intervenção, não sei, a ter segurança, pô, a ter segurança. Não dá para entender, né, bebê? Não dá, e isso levanta um alerta, Pop, porque o caso aconteceu numa madrugada, eles foram diretamente neste veículo e, na minha visão, bate com aqueles casos que nós mostramos na semana passada de pneus e rodas de veículos que estavam sendo furtados ali na região do Santa Rosa e do Rio de Cuiabá. Depois que nós mostramos aqui no programa, não foi registrado nem mais um caso. E a própria polícia também não localizou nenhum suspeito. Por quê? Porque provavelmente eles já estão cientes de que estão... Foram para outro lugar. Sim, já estão sendo procurados. Então, para você que tem o seu veículo aí e foi vítima de algum desses bandidos, contate a polícia, porque quanto mais denúncia, melhor para serem localizados. E o que o Vini também está se referindo é que esses roubos se davam, esses furtos, se davam em próximos a unidades hospitalares. Sim. Ao Santa Rosa, ao Hospital Santa Rosa, ao antigo Hospital Jardim Cuiabá. Verdade. Então, os carros de, vamos supor, de familiares que chegavam para visitar um dos seus, quando voltavam, estavam com o para-brisa quebrado e os objetos no interior deles furtados. Então, poxa, já não bastasse o seu sofrimento de ter um dos seus no hospital se tratando, sem ainda ter outro prejuízo e, dessa vez, financeiro? Ah, terrível, né? Vambora, bebê. O que mais? Olha o do Vini agora, sabadão. Separei aí dois eventos que estarão acontecendo, um neste final de semana, neste sábado, aqui em Cuiabá e o outro, o Pop, dia 4, lá na Assembleia Legislativa. Mas eu vou explicar ele depois. Porque nesse sabadão, hoje, você que ainda não adquiriu o seu ingresso, pode ir lá, já chamar o DJ Edinho Martins e lá no Instagram também, do Mirante das Águas, para adquirir o seu ingresso da segunda edição do Flashback do Mirante. Que isso! Eles estarão aí relembrando todas as músicas aí do áudio do Flashback, DJ Cleiton 7, DJ Edinho Martins, DJ Joe Wilson e DJ Elton. Monstro, só monstro. Então, já corre lá, cinquentão está o ingresso, dá tempo para você adquirir, que não adquiriu hoje, sabadão, lá no Mirante das Águas. Pop! Vini, eu trabalhava na rádio Globo FM, Gazeta FM, Rádio Cidade. Primeiro, todos os quatro muito bons. Sim. O Joe Wilson, eu tive um convívio maior, o Cleiton 7 também, um pouco mais um convívio. Mas o Joe Wilson eu levei muito, muito nos programas de rádio, muito. Joe Wilson já me ajudou a ter muita audiência. Sim. Na minha época e da juventude, ele era um dos melhores, se não o melhor DJ. Eu vou dar um depoimento muito sério, porque eu curto muito Flashback. Já eu vou em eventos junto com a minha mãe, que minha mãe adora, desce até o chão. E assim, eu fui no último que teve recentemente na Estrada do Moinho. Pop, era só os feras. A galera, tipo assim, fazendo grupinho, rodas de dança, com os passinhos da época. E eu quero também já mandar um abraço para o Edinho, porque o Edinho, ele joga vôlei junto comigo. Então ele que está aí na frente da organização desse evento. Legal, Edinho, legal. O Cleiton 7 é amigo de infância da minha mãe, porque é da região do CPA. Despeníssimo, é verdade. Então eu também quero mandar uma louca para o DJ Cleiton 7. E chamar a galera aí, para que curte um bom Flashback, com essa galera que é pioneira aqui desse estilo em Mato Grosso, para prestigiar o evento aí da segunda edição do Flashback do Mirante. Você falou, com todo respeito, você falou que a tua mãe viesse até o chão, né? O Jâncio tocava uma boate também que se chamava É o Tempo. E na época era muito comum, né, você falar que quando você chegava na É o Tempo, parecia que estava vazio, né? Você abria a porta, pô, cadê o pessoal? Está tudo certo. Vamos embora, vamos. Pô, até agora é uma outra ação social que vai acontecer. É a sua 25ª ação, que é o Bazar Social, que vai estar acontecendo. É um projeto da própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vai acontecer neste dia 4 de outubro. Então você que quiser fazer suas doações, eu tenho algumas informações aqui. Fica de boa, bebê, pega aí. Para a galera ficar ligada, né, para você que tem aí algum objeto, calçados, vestimentas, e queira fazer a sua doação, vai estar acontecendo lá no salão principal do Teatro Zumira Canavarros. Ótimo. Então o telefone para contato é o 3313-6994. 3313-6994. Eles estarão recebendo as doações entre os horários das 7 horas da manhã até as 17, na sala 113, lá da Assembleia Legislativa. Então vale a pena para vocês estarem doando. Por quê, Pop? Essa doação, esse bazar, tem um cunho social. Eles estarão ajudando três instituições aqui de Cuiabá. Que são o Anjo Gabriel, Associação Pestalose de Cuiabá e Obras Sociais do Ceara de Luz. Então, para o pessoal de casa que queira ajudar e participar do projeto, esse é o meu convite. Parabéns. Tem mais, bebê? Tem mais, só esse. Ah, tá bom. Valeu. Valeu, bebê. Parabéns, parabéns. Ó, vamos lá para o Martinello, Julinho? Vamos lá, comandante? Vamos para o Martinello. Na verdade, quando eu falo vamos para o Martinello, o Paulo San já passou por lá, selecionou boas ofertas e vai antecipar para a senhora e para o senhor. Bora, Paulinho? É isto mesmo, meu amigo e minha amiga. Elo, elo, elo. Eu estou na Primavera de Ofertas Martinello, porque são os últimos dias para você aproveitar a Primavera de Ofertas Martinello. Produtos que você pode comprar no cartão, pode comprar no carnê e sem juros. Até você que está sem tempo, está na correria, mas você pode comprar diretamente pelo nosso site. Acesse martinello.com.br, que você pode receber no conforto da sua casa ou retirar na loja mais próxima de você. Quer ver algumas ofertas que a Martinello preparou para você? Vem comigo. Para você que está procurando um ventilador, está cansado de passar calor aqui na Martinello, você vai encontrar esse ventilador da Arno. Esse é o ventilador com potência que não se ouve, se sente. Força máxima e silêncio garantido, 40 centímetros. Ventilador de mesa da Arno, só 249 a vista e você pode dividir no cartão ou no carnê. Calma que tem mais. Agora que tal você levar esse refrigerador aqui da Midea? 347 litros, frost free. Deixa eu mostrar por dentro. Olha só esse refrigerador. Olha o tanto de espaço que você vai ter nesse refrigerador aqui da Midea. E o preço, Paulo Sam, melhor ainda. Só 2.759 a vista e você pode dividir em 10 vezes sem juros. No cartão ou no carnê? A gente deve estar perguntando, mas Paulo Sam, eu estou procurando um ar-condicionado. Tem ar-condicionado da Midea? Tem aqui, ó. Ar-condicionado da Midea Evolution, 9 mil BTUs. Splinger, Midea, 9 mil BTUs, só 1.999 a vista ou em 10 vezes sem juros. É para você não passar calor. Já leva o ar-condicionado, já leva o refrigerador para colocar a bebida para gelar e muito mais. Calma, tem mais ofertas. Vem comigo. Tem também lindos smartphones com o menor preço aqui na Martinello. Dá uma olhadinha nesse smartphone aqui. Esse smartphone aqui é o A03 Core. 32 gigas. Você vai pagar só 699 a vista e você pode dividir em 10 vezes sem juros. Vem para a Martinello. Lógico que tem muitas outras ofertas te esperando aqui na Martinello. Então você que está assistindo aí, não perca a oportunidade. Passa na Martinello mais próxima de você. São os últimos dias para você aproveitar a primavera de ofertas Martinello. E que vem a um mês de outubro. Ela, 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 ela vem para a Martinello. Porque ela é matugrossense de alma e coração. É com vocês aí no estúdio. Aí foram algumas das muitas ofertas. Ó, vamos para o intervalo. E aí eu volto, tem pop nas ruas. E atenção você que tem o teu Instagram e quer transformá-lo aí em bons clientes, em negócios. Na volta do intervalo, eu vou trazer o monstrão do Iago Porto. E aí você também que é editor, quer produzir vídeos, está me assistindo em alguma cidade aqui do nosso Mato Grosso e até fora dele. Você quer fazer um desses cursos? O Iago também tem um convite. É rapidinho na volta do intervalo. Pode deixar, filhão. Esse é um dos melhores DJs do Santa Terezinha. DJ Morcego, popularmente o DJ Jairo. Jairo é sinônimo de trabalho? Ó, a senhora e o senhor, tomara que tenham aí um ótimo final de semana. De verdade, um ótimo sabadão. Preciso dar uma satisfação do meu DJ oficial de todos os sábados que fica aqui nesse cantinho. É o DJ Espinha. Ele é que todo sábado comanda com maestria, boas viradas musicais. E o DJ Espinha, ele está participando aí de um evento em nível nacional. No próximo sábado ele está conosco. Mas agora nós vamos falar de um momento e um quadro que eu gosto muito. Que é por dentro das redes com o Iago Porto. Para você que tem Instagram e quer incrementar. É o nosso bebê Iago. E aí, bebê? Bom dia, Pop. Você está bom, bebê? Tudo jóia. Ó, esse quadro, bebê. Eu até tenho a intenção, de verdade, de trazê-lo para durante a semana. Tamanha é a utilidade dele. Ô, Pop. É verdade. Porque o Instagram, e principalmente para a gente, no caso você, a gente está auxiliando o pai de família e a mãe de família a usar de forma correta o Instagram e ganhar dinheiro, né Iago? Sim, Pop. Já está mais do que confirmado que as redes sociais é uma ferramenta para atrair clientes. É possível, né? É possível. Se você tem um negócio local, você tem que ter Instagram, tem que ter rede social para divulgar ali o seu produto e ter mais vendas, Pop. No sábado passado, nós falávamos aqui, Iago, de quem tem o Instagram, aqui na bio, é a bio, né? Isso, essa é a bio. Aqui na bio, a pessoa se apresenta não na vida pessoal, mas na vida profissional. Sim. Se eu coloco na bio que eu sou um médico veterinário, então o meu Instagram não é pessoal. Profissional. É profissional. Exatamente. Não é verdade? Exato. Logo, não deveria ser privado. Sim. Mas muitos são. E não deveria. Tira lá o privado. Se você quer ter um perfil pessoal, então monta outro, um pessoal. Aí você deixa privado, né? Deixa só os amigos. Mas é importantíssimo você ter um perfil profissional e liberar ali. Colocar ali na bio o que você faz, qual é o produto que você vende, né? Colocar no link ali o seu contato, pode ser o seu WhatsApp. E deixar público, porque aí você vai atrair mais clientes, vai ter mais vendas. Porque mesmo seus futuros clientes não necessariamente vão começar seguindo o teu perfil. Sim, exato. Eles vão ter que, de alguma maneira, ser atraídos. E como é que eles vão ser atraídos se o teu perfil é privado? E aí, ali você vai publicar conteúdo, vai utilizar, turbinar publicação, né? Selecionar ali o seu público-alvo para atrair novos clientes. É isso aí. Aí, se você deseja postar a tua intimidade com maior respeito, poxa, nada contra. Se você quer postar você com traje de banho, seja homem, seja mulher, faça isso no teu perfil pessoal. No teu perfil profissional, coloca trecho do teu trabalho, depoimento de clientes para atrair e ganhar dinheiro. Exato. Quem é visto é lembrado, né? Poxa. Primeiro que esse Instagram aqui, tem todos os sábados as dicas que o Iago sempre passa por aqui. Você vai ver que é um Instagram profissional. Exatamente. Aqui tem bastante conteúdo sobre produção de conteúdo, edição de vídeo. Se você quer aprender a editar vídeo, eu posto tudo aqui no meu Instagram. Eu digo sempre que você deveria seguir o Instagram do Iago, o Iago Porto, para que você pudesse, passo a passo, ir aprendendo. Eu falei também, Iago, para a nossa audiência, passa de 100 municípios em Mato Grosso e até fora dele, para os nossos colegas editores ou youtuber, quem produz vídeo na internet, você também transfere conhecimento nessa área. Sim, não só editores, mas também o amigo que tem um negócio local e quer aprender a editar o vídeo ali do seu negócio, né? Gravar os seus produtos. Tem um curso de edição de vídeo no celular, Pop. Não precisa ter um computador. Olha aí. Dá para fazer tudo no celular, gravar e editar no celular. O link está na bio aqui do meu Instagram. Aqui mesmo a pessoa entra e tem as informações do valor, de quanto tempo dura, tudo isso. Exatamente, Pop. Tá bom. Quer começar aí o teu quadro hoje? Bora lá. O que você trouxe? Hoje eu vou trazer aqui alguns mitos do algoritmo do Instagram. O algoritmo é o código-fonte ali do Instagram, que é responsável... Ah, você sabia que ia perguntar o que é algoritmo, né? Tá, e aí? É o código-fonte responsável por distribuir as publicações no Instagram. Então, ele vai ranquear ali. Ele sabe se você está postando todo dia, se você está postando conteúdo relevante. Então, ele é como se fosse o chefão do Instagram. O big boss. Exatamente. E aí tem alguns mitos que eu vou trazer agora, Pop. Vamos embora, produção, vai. O primeiro mito é que todo mundo fala se existe um melhor horário para publicar. Mito ou verdade? Isso é mito. É mesmo? O próprio Instagram falou... Pô, eu acredito que é isso. O próprio Instagram fala que não existe um melhor horário. Que o conteúdo tem que ser um conteúdo bom, um conteúdo relevante que vai ter ali comentários, curtidas. Ele vai ser distribuído. Mas eu acho, Pop, que você deve se atentar, sim, no horário. Ali no seu perfil do Instagram tem um painel profissional... Exatamente. Onde tem umas informações ali do horário que a sua audiência... O pico de audiência. O pico de horário da sua audiência. Então, ali você vendo qual é o maior pico de horário, eu recomendo você publicar de acordo com aquelas informações do painel. Claro, é a hora que tem mais pessoas com o celular ali, com os olhos na timeline ali, pô. Então, esse é o primeiro mito. Tá, tem mais? Segundo tem, apenas curtidas aumenta o engajamento. Verdade ou não? Mito. Não é só curtida. Se o seu conteúdo tem pouca curtida, mas tem bastante comentários ou bastante compartilhamento, ele também vai ser distribuído. E responder os comentários ajuda no engajamento? Ajuda, ajuda bastante. É mesmo? E eu também, eu recomendo você que está gravando o conteúdo, é você pedir no final, pedir uma interação. Comenta aí, deixa o seu comentário. Gostou da minha dica? Deixa o seu comentário. E instigar. Interagir. E interagir para a audiência comentar e compartilhar o seu conteúdo. Isso, as redes sociais, o Instagram, ele aproximou também o ídolo do fã, né? Sim. Porque quando que você poderia falar direto com quem você gosta? Interagir, exatamente. É certo que alguns perfis são administrados por assessores, né? Sim. Tem alguns que nem respondem. Que nem respondem. Mas, poxa, vamos falar dos que respondem. É muito bom você falar direto, né? Massa demais. E você tem ali uma opinião, poxa, vamos dizer que sincera de quem gosta do teu trabalho, né? Sim. Poxa, eu assisti, gostei e tal. E você poder falar direto com o teu cliente, no caso, com o teu telespectador, poxa... Imagina o fã, poxa, ó, aqui o cara me respondendo, batendo papo comigo. E não, bebê, e não só no sentido sentimental, né? Para o fã dizer, poxa, o cara me respondeu. No sentido profissional, nós que trabalhamos, você tem um feedback, você pode utilizar isso como GPS no teu trabalho. Isso vai nortear o teu trabalho, entende? Vê o que está dando certo, quem não está. Porque a pessoa vai dizer, ah, olha, eu não gostei, não, pop, aquela... Ah, não gostou, então vamos... É muito bom, cara. É só você ter a atenção que merece as suas redes sociais. E é o que você está dando aqui, as dicas. Exatamente. Mais um, bebê. Apenas um tipo de conteúdo funciona. Muita gente acha que é apenas reels que funcionam, que atraem público para o seu perfil. Não. Então, você pode fazer stories, postar foto, postar carrossel. Carrossel é esse tipo de publicação aqui, que é em formato de slide, né? Que a gente vai passando. Então, tente produzir conteúdo em todos os formatos que o Instagram está te proporcionando aí, pop. Eu, se eu estou no papel do empreendedor, eu não tenho limite de postar vídeo dos meus produtos. Eu não tenho limite de entrar na loja, de entrar na minha barbearia. Eu vou montar um monte de vídeo. Você pode estar fazendo todos os dias. É óbvio que, do outro lado, nem sempre o telespectador, nem sempre você vai ter a habilidade que o Iago, ou que vários influencers têm, que pegam o celular e já vai saindo automático as brincadeiras, as palavras. Mas se você praticar, você vai melhorando. Praticando, exatamente. Você precisa praticar. Precisa. Nos stories mesmo tem aquela função de caixinha de perguntas. Abre uma caixinha de perguntas ali para o seu público. Olha isso, bebê. Que tem dúvida do seu produto, do seu serviço, é bem legal, pop. Então, e quando que você poderia ouvir a opinião de quem consome o que você está vendendo? Exato. Quando você anuncia aqui, por exemplo, na televisão ou no rádio, você não tem uma resposta em forma de opinião do teu público, a não ser que ele vá nas redes sociais e manifeste. Aqui não, pô. Aqui você já tem. No teu Instagram. E se você fizer essas dicas, você vai interagir com o teu cliente o tempo todo, moço. É tudo metrificado. Perdão pelo termo, moço. Você falou aqui que isso aqui é carrossel, né? Esse é o carrossel. Na minha infância, carrossel era aqueles cavalinhos que ficavam girando. Vai, vai, vai. E aqui o último. Tráfico orgânico é melhor que tráfico pago. O orgânico seria você publicar e não impulsionar. É. E o impulsionamento aqui no Instagram já é fato que é sensacional, Pop. Você coloca ali um determinado orçamento, 20 reais, 50 reais, 100 reais na sua publicação e você seleciona o tipo de público para receber aquele tipo de conteúdo. Ou seja, se você é um mecânico, você vai colocar ali o público-alvo, pessoas que têm automóveis. É isso aí. E vai ter ali segmentado o público que você quer atingir, Pop. É muito legal. É isso aí. Se você tem uma borracharia móvel, houve um tempo que era impensável falar isso em tempos modernos, pensável. Você pode fazer vídeo, inclusive no momento em que você está trocando o pneu de um cliente. E você vai colocar o vídeo aqui, aconteceu com você, não sabe trocar o pneu, chama a nossa equipe. É isso. É óbvio que eu estou dando aqui uma ideia de tantas que você pode ter assistido. Coloca a região ali. Se você tem a borracharia em Cuiabá, coloca a região Cuiabá e Varzegrande. Sinop, coloca só a região de Sinop. Dá de segmentar tudo. Agora, se você tem o Instagram profissional, por favor, não coloque uma foto aqui você enchendo a orelha de cachaça. Não deveria. Não coloque aqui você consumindo álcool. Faça isso, se você gosta, no teu perfil pessoal. Porque se aqui é o teu perfil comercial e você não é de distribuidora de bebida, não casa. Como é que faz, né, Pop? Não é verdade? Como diz o Cuiabá, não orna. Você sabe o que é? Não orna? Não combinou. Olha aí, bebê Cuiabano, pô. É tipo o Julinho. Esse orna, né, Julinho? Dona Cátia, um ótimo final de semana para a senhora, para toda a família e para a equipe. Bom trabalho também. O Paulinho vai antecipar muitas das ofertas do Bom Jesus, meu patrocinador. Vem, Paulinho. É isto mesmo, Popão. Sabadão e sabadão. Estou aqui no supermercado Bom Jesus, nesse dia 30. Último dia do mês de setembro, para falar para você. Dá uma passadinha no supermercado Bom Jesus. Aproveitar as ofertas no final de semana. Para você que está assistindo aí o Pop Show, vem para o supermercado Bom Jesus. Vem aproveitar as ofertas. Olha só. Em todos os setores. Na linha da padaria, confeitaria. Aqui na linha de frutas, verduras e legumes. Você vai aproveitar tudo fresquinho, tudo de qualidade, tudo com menor preço. Tem também a linha do açougue. Você vai aproveitar também na linha do açougue, na linha de bebidas, na linha de alimentos e muito mais. Então aproveita. Sabadão, último dia do mês de setembro. Vem comprar barato. Vem aproveitar as ofertas. Quer ver algumas ofertas? Vem comigo. Arroz Rei, pacote de 5 quilos, R$ 24,49. Feijão Carioca Dona D, pacote de 1 quilo, R$ 4,79. Leite Integral Santa Clara de 1 litro, R$ 4,89. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 4,99. Açúcar Barracol, pacote de 2 quilos, R$ 5,99. Cerveja Brahma Chopping Lata, 269 ml, R$ 2,59. Mas beba com moderação. Lógico que tem muitas outras ofertas. Te esperando aqui no Supermercado Bom Jesus. Então meu amigo, minha amiga, pra você que tá assistindo aí, passa no Supermercado Bom Jesus pra você fazer as suas compras pro final de semana. Aproveita. Vem comprar barato. Se você preferir, pode chamar no Delivery. Que a rede do Supermercado Bom Jesus tem toda a equipe do Delivery pronto pra te atender, e te oferecer um ótimo atendimento, 65-999-49-9279. Aí você faz as suas compras e recebe no conforto da sua casa. Ah, e quase ia me esquecendo. Você também pode fazer o seu cartão Trincar de Bom Jesus. Sabia que com o cartão Trincar de Bom Jesus, você pode dividir as suas compras em 3 vezes sem juros e começar a pagar a primeira parcela? Daqui a 40 dias. Então peça já o seu cartão Trincar de Bom Jesus. Rede Supermercado Bom Jesus, você já sabe, é todo dia com você. É com vocês aí no Estúdio Popão! Obrigado, Paulinho. Eu vou pro meu último intervalo, aí eu volto com o último trecho de Popão nas ruas, tá? Tchau, tchau. É isso aí, meu servão. Pode deixar, pode deixar. Você sabe que eu tinha um... Já estamos no ar, né, filho? Eu tenho um Voyage preto, sabia disso, meu cheirão? Ele era preto o que sobrou, porque ele era cheio de Durapox, rapaz. Ai, ai. Vamos encerrar com o Pop nas ruas, é isso, hein? Bom, primeiro, muito obrigado, tá? Perdão qualquer excesso de brincadeira aí, porque sábado é tão bacana. Não que durante a semana não seja transitar no jornalismo policial e comunitário, mas sábado eu aprendo bastante. Com as dicas do Iago, o bom humor e as dicas do nosso bebê, o Vini. E esse quadro aí que eu gosto demais, 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 que é o Popão nas ruas. Final de semana maravilhoso. Tomara que você tenha habilidade pra escolher quem merece estar do seu lado e celebrar as conquistas da semana, porque é isso que você merece fazer nesse final de semana. Celebrar a vida e tudo mais. Tchau, gente. Você é uma futura enfermeira, não é verdade? Tudo bem com você? Tudo bem. Você é uma futura técnica em enfermagem. Sim. Como é seu nome? Vilma. Vilma, futura enfermeira. É. Vai salvar a vida. Sim. Você já testou isso faz tempo? Já, já estou terminando, só pagando matéria pra ir pro estágio. Parabéns, hein, Vilma. Obrigada. E como é que é o curso? Duas vezes por semana, três vezes? É todos os dias, segunda a sexta-feira. Puxadão, né? É, meio puxado. Mas pra vencer na vida, quando for muito fácil, tem que desconfiar, né, Vilma? Sim, tem. Faz um pix pra popão aí. Oh! Não tenho. Como é teu nome? Bianca. Como? Bianca. Você tá bem, Bianca? Graças a Deus, tô bem. O que é que tem aí, Bianca? Embora eu tô vendo aí, mas fale aí o que é que tem. Não precisa me chutar, não, Bianca. Ah, desculpa. O que é que tem aí? Tem um capa, tem um película, fone de ouvido, carregador. Tudo bem, dona? Tudo bem. Bem, graças a Deus. Bianca, começa que hora e o rala aí? Olha, eu venho cedo. Sete horas da manhã já tô aqui. Você mora onde, Bianca? É, Vaz a Grande, guardador. Como é que é a tua carga horária do dia? Você sai de casa, você trabalha? Eu saio de manhã, né, aí eu venho para o curso, aí 11 horas eu vou pra casa, aí eu faço meus bolos, trabalho com bolo de pote e saio nas ruas vendendo. Jura? Sim. Pera aí, vamos lá. Você mora onde, Vilma? Eu moro no Parque do Lago, Vaz a Grande. Parque do Lago, Vaz a Grande. Sim. O teu dia começa a que hora, Vilma? Começa às seis da manhã. Seis da manhã. Aí a tua primeira obrigação qual é? É, eu me levanto, né, faço meu café, ajeito lá minha casinha e tomo meu banho e venho para o curso. E lá é você e quem? Eu e minhas duas filhas. Elas têm que idade? Têm 19 e 15 anos. Grande. Sim. Seis 3 e elas trabalham? Elas no momento estão desempregadas, só estudam. E a senhora é a única que trabalha e movimenta a casa? Sim, eu sou a única. Você é guerreira, mulher? Sim, eu faço um tratamento do pulmão, né, tive muita dificuldade, por isso esse é meu objetivo de fazer enfermagem. Eu fiquei com fibrose pulmonar, né, devido a uma infecção que eu tive na empresa que eu trabalhava. Nada a ver com cigarro, nada a ver com isso. Não, aí eu fiquei afastada da empresa, eu tenho 5 anos. Poxa vida. Aí meu objetivo é esse, é salvar vidas, né, e ajudar quem precisa. Nobre. Pega a tua Mercedes. Não, não, eu venho de moto com meu marido. Já tem vantagem, já não passa as três. Ele trabalha de moto táxi aqui no fundo. Como é o nome dele? Renato. Renato! Abençoado. Renato abençoado. Aí Renato abençoado, nome de Deus. Um abraço pro senhor. Tô conversando, obviamente, com muito respeito com a patroa. Então o senhor Renato já tá trabalhando de um lado e a senhora vem do outro. E meu pai do outro lado lá, vendendo fruta. Oxi, 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 oxi. Pois é, toda a família é empreendedora. Como é o nome do teu pai? Paulo. Primeiro, parabéns. Toda a família é trabalhadora, já é um ótimo sinal. Não é, dona? Sim, com certeza. Trabalhar é o melhor dos e... Para de me chutar. Não precisa ficar... Nervosa. Aí, se é nervosa, você me chuta. Como é o nome do teu pai? Paulo. O seu Paulo trabalha aqui no centro. Trabalha. Seu Renato trabalha aqui no centro. E você também. Dona Bianca também. Mas assim, Vilma, você afastou do trabalho e financeiramente você continua recebendo ou não? Eu comecei a receber agora. Pelo INSS. Comecei a receber agora, há pouco tempo. Você conseguiu passar na perícia? Só um auxílio até em novembro. Desse ano? Sim. De novembro para frente vai ter que se virar? É, vou para o INSS, né? Aí você está finalizando o curso de técnica em enfermagem. Sim. Que é para sair de lá já encaminhada para algum emprego. Sim, meu objetivo é esse, já trabalhar. E conseguir vencer todos os meus sonhos, porque esse aí é um sonho que eu sempre quis na vida. Aí você faz os bolos de pote e você mesmo vem aqui para o centro vender? Sim, eu venho, pego minha moto e venho, saio nos comércios e saio vendendo. Agora você vai buscar a tua moto? Não, agora vim pegar um cafezinho para mim e voltar para o curso. Aí termina que hora? Termino 11 horas. Aí 11 horas você vai almoçar onde? Eu almoço em casa, chego lá, tenho que fazer, aí vou fazer meus bolos, aí que eu... Aí a tarde você vai sair para vender o bolo? Sim. Você sai em média com quantos bolos? Eu saio com 30. Vende tudo? Vendo, graças a Deus. Que legal, hein? É, quem quiser é só me ligar também, né? Meu telefone é 993222734. Você é boa porque já faz a merchan e tudo. Ô, Vilma, que você continue trabalhando, prosperando. Se a gente se encontrar daqui a dois anos, três anos, você vai estar como? Vou estar uma grande enfermeira, até com enfermagem, né? E trabalhando no hospital, ajudando muitas pessoas. Parabéns, mulher. Obrigada. É isso aí, posso te dar um abraço? Pode. Parabéns. Vai com Deus, tá? Parabéns. Tchau, tchau, Vilma. E tua mãe? Minha mãe, ela mora em Maceió, mas ela também tem uma distribuidora. Mora mal, tua mãe. Pois é, na beira da praia. Você é de lá? Sou de lá. E você veio pra cá há quanto tempo? Ah, eu vim bem... uns oito meses, eu sou cuiabana. Mas esse intervalo aí que você veio, tua mãe ficou, você voltou pra lá? Fui uma vez só. Só? Eu fiquei um ano lá ainda. Um ano. Não ficou com vontade, não? De ficar? Ah, lá é bom, só pra passear, pra trabalho aqui é melhor. É, imagino. As oportunidades aqui são maiores, né? É, são melhores. Ô, Bianca, e aí você fica aqui de manhã à tarde, você almoça aqui pelo centro mesmo? Sim, eu almoço aqui. Você, o Maridão, com teu pai? Isso. E nisso já vai pra quantos anos? Nossa, faz tempo que nós tá aqui, hein? Mais de vinte anos. Tem filho, tem? Não. Não. Sem filho. E é aqui o ganha-pão da família? Isso. Então é isso, é só pra te desejar um ótimo dia e pra fazer uma merchan aí. Banca Placar. Certo? Certo. As bancas hoje nem tem revista mais, nem tem jornal mais, porque hoje em dia... Pessoal, não é difícil ver agora, né? Ah, tá tudo na internet, né? É, no celular a gente encontra tudo, né? E você vende legal aí, Bianca? Dá pra sobreviver, né? Eu acho o centro meio vazio. Tá vazio, não é assim. Realmente deu uma mudada mesmo. Vou andar aí, Bianca. Manda um abraço pra tua mãe e fala pra ela vir pra Cuiabá comer uma ventrinha cheia de pacu. Tá certo. E manda um abraço pro Abençoado. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Clarinha. Minha vida sempre te se vem. Sorte minha. Com esse sorrisão eu dei, hein? Qual é o nome da senhora? Sônia. Tudo bem, dona Sônia? Tudo bem. A senhora tá indo ou tá vindo? Eu tô indo trabalhar. Que coisa boa. Nossa, eu gosto tanto de ver você na televisão. É mesmo, é? Sorte minha. Obrigado. A senhora tá indo trabalhar, dona Sônia? Tô indo trabalhar. É pop, né? É pop. Sai do sol aí. Eu te assisto lá em Rondonop. A senhora é de Rondonop, ou é isso? Não, sou daqui mesmo. É 40 e poucos anos. Mas meus filhos moram lá. Faz o que na vida? Eu trabalho de doméstica. Na escola. Numa escola? Faz tempo? Faz tempo. Já vai fazer um ano. E a senhora anda sempre sorrindo assim? Sempre. Oi, bom dia a todos. Tudo bom? Olha quanta gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Irmão, bom dia. E nenhum é segurança. É? Meu segurança é o mesmo da senhora, é Deus. Isso. Nossa, não tem outro melhor, né? Eu tô passando aí, eu ouvi a voz. Falei, é só a voz que eu escuto aí em Rondonop. A senhora mora em Rondonop, por isso? Não, moro aqui. Mas? No Barreiro Branco. Mas os filhos moram lá. Aí vou ver os netos e tal. Aí a senhora vai lá visitar eles. Aí quando eu ver você na televisão, eu falo, meu filho, eu vou conhecer esse homem. Hoje é o aniversário do meu cinegrafista. Tá fazendo 62 anos de vida. Eu 69, fiz dia 23. É mesmo? Oito filhos, quinze netos. Parabéns, minha amiga. Quatro bisnetos. E me conta, e a senhora é casada ou solteira? Sou solteira. Livre, leve e solta. Tenho namorado. É, que sortudo ele, com um sorrisão bonito. Como é o nome dele? Marcelo. Marcelo, cuida bem, Marcelo. Minha senhora é aqui de Cuiabá mesmo, é? Sou de Cuiabá. Todo mundo confunde eu com aitiana, mas eu sou brasileira. Aitiana e baiana, pelo sotaque. É cuiabana. Eu sou cuiabana, nasci e criei aqui. Ora, e solteira. Solteira. Mas nunca casou? Já, já casei. Tenho dois filhos, um casal. Meu filho agora passou no concurso da Polícia Militar, lá em Campo Grande, está me deixando. Estou ficando sozinha. Que alegria. Pois é, e minha filha trabalha numa distribuidora lá no CPA. Parabéns, hein, Dona Sônia. Poxa, 69 anos. Quantos filhos? Oito. Oito filhos, todos eles vivos, graças a Deus. Graças a Deus. Poxa vida. Quinze netos. Quinze netos, dona? Quatro bisnetos. O filho mais velho da senhora está com que idade? Vai fazer 48, 49. Dona do céu. Meu marido, meu marido primeiro, 80 anos. Ele é vivo? É vivo, ela está lá em Rondonópolis. Vai morrer lá, porque separou de mim, por causa de uma irmã minha. Oi? Pegou a cunhada. A irmã da senhora? Estou te falando. O marido, o ex-marido? O pai dos meus filhos. Meu filho vai te assistir lá. Eu e você, ele vai estar vendo a gente. Ele na cerca? Sim. Com a cunhada? Esperto. É? Teve até filho com ela. É sério? Estou te falando. O ex-marido, ele era casado com a senhora? Casado comigo. E como a senhora descobriu? Mas aí o povo via falando, via falando, depois foi indo que eu até peguei. Mas que danado. Aí quando eu peguei com o sentinho, eu falei agora é minha vez, né? Acabou com o amor. Ele era o marido da senhora e que saiu com a irmã da senhora. Estou te falando. A senhora perdoou a sua irmã? Perdoei. Pela lei de Deus. Mas só que nós não temos contato. É hoje quando vê. É viva também. Estou começando a entender porque o sorriso está sempre estampado no rosto. Ai, estou feliz da vida. Nossa, não tem como... A senhora é sempre sorridente assim? Sempre. Sempre sou feliz, graças a Deus. A vida sempre sorriu para a senhora? Não. Assim, eu sempre tive dificuldade na minha vida porque criei eles sozinhos, né? Os dois. O pai deles, nós separamos, eles eram pequenos. Aí Deus e eu que, graças a Deus, olha, só orgulho. Eu passamos fome bastante mesmo. É mesmo, é? Necessidade demais porque eu não trabalhava na época e eles eram pequenos. Tinha que cuidar disso. Era só a senhora e os dois? Só eu e os dois. Já teve um dia, dona Sônia, que a senhora não tinha nada para dar para eles de comer? Nada, nada. Eu tinha que deixar de comer para passar para eles. Para eles não passarem fome. Dona, como que foi para a senhora quando a senhora viu sua irmã? Nossa, meu mundo foi lá no fundo do poço. Eu sou a mais velha e ela é encostada do que aconteceu comigo. E ela alegou o que para a senhora? Falou que sempre dava no pé quando ela era nova, né? Eles tiveram filho. Teve. Complicado, hein? E a senhora largou dele na hora? Ah, mas passei uns tempos sem com meus pais, minha mãe, né? Aí vem aquela coisa de cabeça, só de matar, matar, mas quem é nóis para matar? Minha mãe não, minha filha. Ela é sua irmã, meu sangue. Eu pulei a janela e aí fui para a igreja, né? A senhora teve vontade? Passa pela cabeça na hora, assim, na hora, né? Sangue serve, né? Serve. Você sabia que você tem tanto confiança em casar, né? E aí esperar do marido que você viajava e trabalhava, você esperando pelo seu marido. Aí você vê um negócio desse, é uma tragédia, né? Aí é onde a gente, né? Não confia mais em casamento. Ninguém merece, né? Quando a senhora vir na TV ou alguém narrar essa história, a senhora sabe o que é passar fome. Eu sei. Já passou fome? Já, já passei. Passei fome. Dói, dona Sônia? Nossa, dói demais. Nossa, é. Eu não desejo nem para o meu inimigo. Se eu tiver inimigo, não sei nem se eu tenho inimigo, né? Porque eu vivo sorrindo, vivo alegre. Todo mundo gosta de mim. Eu acho que gosta. Ô, dona Sônia, se todos nós somos filhos de Deus e se todos nós nascemos para ser feliz, por que que algum de nós sofremos tanto? Pois é, né? Eu também fico perguntando, né? O que que a gente sabe? A senhora tem resposta para isso? Ai, não sei. Nos dias de dificuldade, nos dias difíceis, e todos nós vivemos dias difíceis, né? Como a senhora fez para superar e sair desses dias difíceis? Olha, assim, trabalhando, né? Com garra, honestidade. E sempre falando para os meus filhos também. Viver na honestidade, né? Nome limpo, ser sincero, falar a verdade. E não ter vergonha de ser, não é pobre, mas é uma pessoa humilde, pessoa de caráter, não ter vergonha. Sempre de cabeça erguida, entrar e sair em qualquer lugar, porque eu entro e saio em qualquer lugar. Sem dinheiro, com dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho Deus lá em cima, que é tudo, sabe? É tudo na nossa vida. E aí a senhora não mais se relacionou com ninguém? Não, eu tive um casamento até bom, mas ele, por ser bom, morreu de infarte. Poxa, judiação. É, nasceu uma filhinha depois, mora hoje na Vaja Grande, muito querida. Mas hoje a senhora é a senhora e Deus. É, eu não evangelho, sou da Vila de Congregação Cristã no Brasil. E esse ex-marido está sozinho ou está com a irmã? Não, faleceu. Não, esse primeiro. Ela nem ficou com ele, nem deixou o meu casamento ir para cima. É mesmo? E foi totalmente destruição. Os filhos revoltaram, os filhos alguns visitam, outros falam que não teve pai. E eu sou o pai e a mãe, com certeza. Vou ter na escola e tudo, aquela luta, né? Só para estragar a harmonia das irmãs. Mas hoje eu estou bem, a ver se eu estivesse com ele, a ver se eu estava mal. Verdade, verdade. Pelo menos eu enxerguei a realidade, hein? Boa, dona. Enxerguei a verdade. Boa. Está em paz, né? Estou em paz com Deus, servindo a Deus hoje. Isso mesmo. E ontem eu chamava ele, ele não tinha coragem de ir. Era só traição, cerveja e cigarro e mentir. E dever, então, tinha que socar nos cantos porque todo mundo estava... Você não vai me pagar não, cara? Você não vai me pagar não? Eu vou ali, vou pegar o dinheiro e já vai escorregar para outra porta. E às vezes eu estava junto e eu novinha com vergonha daquilo. Não gostava de pagar. Eu não perguntaria a idade de uma mulher porque é beira a falta de educação. Quantos anos você era tendo, dona Sônia? 53. Uau! Eu falaria bem menos, hein, dona Sônia? É? É. Eu acho que é porque é do sorriso, né? É. Ah, então. Hoje eu, nossa, eu sou feliz, viu? Antes eu era também. Nesse emprego que a senhora está, está com o tempo? Tem um ano, né, que é do Estado, né? E é um ano, né? Processo seletivo. É nele que a senhora tira o sustento da família toda. A casa que a senhora mora é alugada? É minha, é minha. É da senhora, graças a Deus. 13 de setembro, já ouvi falar? É Novo Mato Grosso? Novo Mato Grosso. Novo Mato Grosso. E de Novo Mato Grosso, a senhora sai para vir trabalhar em Cuiabá? Não, agora eu estou indo para lá agora, que eu estava na casa do meu namorado, né? Aí eu vou para lá para... Danadinha! Eu falei, ah, eu mereço, né? Eu mereço. Mereço ser feliz. Merece sim, dona Sônia. E aí eu estou indo trabalhar agora, mas eu saio da minha casa todos os dias, do 13 de setembro, e vou para a Isabela. E se a senhora fosse dar um conselho para uma mulher que descobre a mesma situação que a senhora descobriu do marido, o que tem que fazer? Fala bem assim, ah, eu amo, eu vou, entro junto. Eu amo, eu continuo aguentando ele e a mulher que eu tiver. É muita coisa, hein? Eu não, sei lá, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Vim de lá com 15 anos, acabei de criar em Rondonop. Pois é, quem diria que hoje ia conhecer ele, hein? Mas é isso mesmo. Vai com Deus, tá dona. Melhoras para a senhora. Bom dia para você, bom dia de semana. Ei, para todos nós. Bom trabalho, amanhã eu vou entrar em Galáia, sabe, estou de volta. Quantos filhos? Oito. E neto? Quinze. Saúde, tá? Quatro. Saúde para todos. Vai nascer o derradeiro em dezembro, em 28. Saúde para eles, tá? Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Ô dona Sônia, ser feliz é massa, né? Maravilhoso, olha, não tem preço, não tem... Muito bom, ser feliz. E ó, eu amei te ver. Nossa, esses dias eu vi você, não lembro onde, mas minha filha estava com tanta pressa e queria tanto te ver, tanto te dar um abraço. Aí minha filha, mãe, não, a senhora vai conversar demais com ele. E nós estamos com pressa. Aí eu, minha filha, mãe, eu sempre vejo ele na televisão, mas nunca vi pessoalmente. Eu vou até contar para ela. Hoje, como é o nome dela mesmo? Vivian. Vivian. Eu adorei a dona Sônia. Eu estou chamando de dona porque ela é merecedora, como todos nós, de respeito. Adorei esse sorrisão estampado. Tem muitas histórias de superação. É mãe, pai, é uma guerreira. Merecedora dessa felicidade estampada. Olha o sorrisão dela. Obrigada. Obrigada. Isso atrai alegria. Ô dona Sônia, como é que eu posso fazer para melhorar o dia da senhora? Que tipo de presente eu posso presentear a senhora? Ai, não sei. Para mim, assim... A senhora está namorando, né? Estou. O que você me dá, eu vou ficar feliz. Ah, Zé Maria. Eu estou pensando assim. Estou pensando em mandar, entregar para a senhora, se a senhora está namorando, um kit cheirosa. Onde vai ter shampoo, vai ter sabonete alma de flores. Olha. Vai ter perfume importado. Nossa, que maravilha. Perfume importado. Aquele que você passa assim, que o teu namorado vai dizer bem, que cheiro gostoso. A senhora deixa eu presentear? Ai, eu deixo. Ô Denis, pega o número do celular da dona Sônia, manda entregar. Fernandão, você vai levar lá para a dona Sônia. Fernandão é nosso produtor também. Vai levar para a senhora um kit cheirosa, com sabonete, shampoo e perfume importado. A senhora deixa? Deixo. Ô Denis, manda entregar também uma recarga de gás do meu amigo Alan, da Top Gás, um gás grandão. Eles vão levar um voucher. Quando acabar o gás da senhora, cara, está aqui, olha. Quando acabar o gás, a senhora liga, 3388-5555. Este vale, dá o direito da senhora a trocar aquele botijão grande por um outro novinho. Nossa, muito obrigado. É pouco, mas é tudo de coração. Não, Deus abençoe. Pode dar um abraço da senhora? Pode. Dona Sônia, gostei demais de conhecer a senhora. Diz que eu vou abraçar ele. Ô vilainha. Vai com Deus, tá, Dona Sônia? Fica com Deus também, tá lindo? Vocês também, tá? Lá, 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 lá. Que Deus mantenha a nossa chama acesa, que a nossa mesa nunca esteja só. Que o pão nosso sempre, a cada dia, nos traga alegria e o mundo merece. Tchau.